Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Fala galera, muito bom, tá aí mais uma transmissão. Então, vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. A opção tática foi o 4-3-2-1, Caio. Pela disposição tática, Villani é um time que vai explorar menos o lado do campo, né, chegando na linha de fundo e vai procurar trabalhar mais por dentro, com tabelas e aproximação dos meias. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A pita-arbitragem começa o jogo! 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 A pita-arbitro! Bote preciso da marcação. Cede o arremesso. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Linda enfiada, tem perigo. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Olha a marcação alta. Vão se aproximando da área. O árbitro já tem que trabalhar, é falta logo no comecinho. Volta a bola para ele. Mandou para trás, vem perigo. Desarme preciso na área. Fez o corte para dentro. Não deu ataque, eles perderam a bola. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Chega bem, só na bola. Ele carrega com opção para o passe. Falta. Daqui pareceu lanche para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Fala para fora. Arremesso. Cabeça no lugar. O cara, a bola no chão, esperando pela Brecht o momento certo. Corta o passe dentro da área. Vai protegendo a bola. Vem descendo em direção ao gol. Domi na toca, com paciência, para tentar desempatar o jogo. Sobra campo, vem o contra-ataque. Está no campo inimigo. Dá até para alçar a bola. Cortou. Pressão, ataque. Para fazer, para passar na frente. Aparece bem na zaga. Mata o ataque. Os números confirmam que a gente está vendo, Vilani. O jogo está brigado. Com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0x0 até aqui. Chegou para o gol. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aberto o placar no clássico. Chamou a responsabilidade e deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Gol! 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 1x0! Vai recomeçar o jogo. Lateral está livre. Pode carregar. Segura a bola. Está procurando a opção para o passe. A bola saiu. É só tiro de meta. Olha só, de novo a EA Sports mostra pra você, o gol que vai dando a vitória parcial Pegou na veia de dentro da área e mandou no canto direito, sem chance de defesa Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo Desce para o ataque A bola sai pela linha de fundo, é escanteio Atenção, escanteio na área, tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque Ergue o braço o árbitro, vitória parcial apertada, é só a primeira etapa, 1 a 0 até aqui Caiu, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo Foi um primeiro tempo de protagonismo, o gol que ele marcou está valendo a vitória parcial Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa está fechada, falta espaço Não, 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 mal demais, fechado, é só tiro de meta Vamos lá. Vamos lá. Finalização tranquila para o goleiro. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Continua avançando. Chega bem, acaba com o ataque. Tabela de volta. Cabe o cruzamento. Retomam a posse. A intenção era boa. O levantamento foi forte demais. Boa leitora do lance. Corta bem o passe. Afasta esse escanteio. Vem perigo por aí. A frente no placar. Eles chamam a substituição. É para tentar manter o nível, para ganhar o jogo. Saiu o escanteio. Pegou mal. O escanteio ficou de graça para a defesa. Eles pressionam a saída de bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Tira sem falta. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Desarme na bola. Acaba cedendo o arreveço. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Pode ver o cruzamento dali. Sai faísca. Queima o chão. Ninguém dá nada de graça. Cara a cara para empatar. Preciso no desarme. Está viva ainda. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Tem campo. Vai conduzindo. E já tem recuperação na posse de bola. Cortou o passe. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Dá o bote. Toma a bola. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Rouba limpo. Sem pênalti na área de defesa. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Na insistência. Última bola do jogo. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Acabou. Festa no estádio. Vitória no clássico. E em casa adiante da galera. Em campeonatos por pontos corridos. É sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Eu só posso elogiar a atuação dele. Vilani foi decisivo. Aproveitou a chance que apareceu. E marcou o gol da vitória.